fala aí pessoal que você tá bom bem começando aqui mais um vídeo então galera vamos fazer o nosso primeiro raizinho que a tropa primeira base como sempre na tropa vizinho do alfa sempre toma pior né porque porque o vizinho do alfa sempre vai tomar aquele famoso raio dizendo na tropa olha pela porta aqui né uma dica da tropa você que é iniciante no jogo onde você começar a radar se você for vai dar uma base antes de você começar a colocar a bomba olha sempre em volta da base primeiro olha o local pra você radar pra ficar só você gastar menos bomba tá e olha em volta da base porque às vezes você vai dar uma base que já está raidada e aí você vai na frente da base chega lá no fundo está tudo raidada aí você vai pela frente gasto mundo era de bomba chega dentro da base está lá a base aberta é parte nós que já gastou bomba em base que já estava raidada pra que a banda que é que explode bom galera aqui como ouvir só tinha duas portas né e eu vi o luxo lá dentro então com certeza o luxo vai estar depois dessa porta eu gasto seis bomba óleo se eu for pelo teto vou gastar 10 bomba óleo eu dei uma olhada antes de como vocês puderam ver que não é base banca geralmente contém base é fundação alta base banca tá mas aqui quando é um morro né cheio de altos e baixos no terreno então é óbvio galera que a pessoa tem que fazer a fundação alta não chega no local ali que não tem é abam aqui na sua base a mim olha morreu na bomba foi para o coitado para a gente não vai acordar na praia que barulhinho da água insano né bem olha tranquilo beleza é isso aí ela tem que ser esperto ó um coloca a bomba ali hoje já vai no gabinete colocou o gabinete já tranca não deixa nada para trás tem que fazer tudo muito rápido é porque eu é pode ser que os cara tem alguém aqui perto né ele te cuidando então os cara vem aqui já com a nossa primeira arma já temos uma smg agora não precisamos mais de peça quanto tem de peça não vi até pouquinha peça 288 só bancada inicial acho que entrou agora no servidor né é porque a gente tava a gente começou o servidor aqui galera agora pouco né e aí não não tinha nenhuma base aqui a gente saiu para falar mas o furo né quando voltou tava essa base aqui então acho que o pessoal acabou de chegar ele tava cheio de farm né para fazer stand de forja aí ele jogou o luxo da das forja aqui no chão nossa o carvão galera a gente tá precisando de carvão na colocou só o furo na nas forja a gente tirou tudo o furo agora deixa o carvão para queimar agora vamos tirar o carvão de novo colocar o furo agora já achamos o carvão nossa para fazer bastante bom agora já dá para dar outra base bom então virou farela base para chamar coitado vai comer farofa agora caba do platina bom galera a gente foi dando liberação no mapa aqui nem até encontrar base para a gente poder raidar né tropa tem essa base aqui ó aparentemente a base grandinha né sei que quero ficar ó e está sem cadeado por dentro eu vou colocar a bomba fabricar vou esperar aqui um pouquinho até aqui as bombas fabrica galera que eu já vou colocando tudo uma vez só né não parece que tem só um carinho aqui agora tinha pouco passou um rock galera em cima da base eu não quis gravar para você porque era br né tropia rei eu não como você vai para você não não mostro em vídeo essas coisas de rato é troço não vou acabar incentivando outra pessoa usar né a banho é não quebrou a porta coloquei de bomba óleo tropa o que é isso aqui platina ué deu uma deus dando a fundação como assim a bugou agora mais essa bomba também não tá contando dano o caralho galera não é possível será que as bombas agora não vai contar dano aí ferrou tudo de vez não será que tiver tudo de perto aqui nós já vamos pegar a luz a vontade agora em troca meu deus do céu a banho e meu deus o show patina correndo aqui ó acabou de logar agora a tropa não vai dar as bombas não vai dar para poder radar ó a fundação tá de pedra mas só que não dá para radar que a gente não tem bomba suficiente não sei o que o partido já está online aqui vamos vazar aqui eu fabriquei as bombas poder radar porque talvez se dava tempo né tropa que os já estão lá a gente não tem arma que a gente deu liberação vamos sair correndo voltar para a base agora e troca chegando aqui na base agora e olha lá outro vizinho já meu deus do céu acabamos de radar um vizinho já tem outro mesmo lugar e o o platino teve que sair para sair no hospital eu tô sozinho que agora eu vou dar uma olhada ali tropa é aquele aqui ó oi platino vai corre tome 84 tome a não contou dano olha isso não contou dano de novo o cara nossa esse jogo tá muito apelando trova meu deus do céu e porta de madeira vou radar e aí vem ele ó vou lá buscar uma arma galera vou buscar a arma vou buscar as bombas eu tenho aquelas bombas fabricado já renda da outra base que a gente foi radar e vamos lá radar cadê ele tava aqui fora tava mostrando os pés em dele cadê ele bate bem aqui platinovski cadê você bem você que já foi para base dele ele já foi embora já ficou com medinho bom ele veio aqui na minha base agora vou na base dele na tropa já peguei as bombas aqui tamo indo lá né mostrar para ele como é que vai na base dos outros dos outros não dos outros e lá vai alfas pulando igual uma gazela vai pulando para não fazer barulho para não mostrar os pezinhos aqui amarelo tá aqui tô chegando essa base bem vou fazer uma visitinha para ele vai armado e ferrou trope tá armado também achei que não tinha arma a banda consegui colocar a bomba lá dentro beleza mas podia de fora junto o ué encontrei que eu não sei oi patina tentando liberar a liberar a chuva 14 18 18 de novo para morrer com a bosta platina respeito a alfa bem nossa um de vida galera nossa senhora um de vida meu do céu vai alfa vai alfa vai bomba explora pelo amor de eu tô com pressa rápido cadê o patina tentando liberar a liberar morrer com a bosta platina respeito a alfa bem bom então de jeito ele ia ficar sem cama né galera então eu não ia ter muito que ele fazer né só se eu tivesse reviver né aí não tem jeito pronto um de vida galera meu do céu isso que eu falo para vocês galera sempre deixa a vida do seu personagem cheia sempre ah mas eu tô com um de vida a menos só aí ó se eu tivesse com um de vida a menos eu teria morrido então faz diferença sim galera faz diferença sim eu desde a época do free fire galera que eu jogava free fire eu lembro essa época que deixa eu colocar o gabinete aqui logo beleza é e tava trocando tiro com os cara galera e a vez eu morria por causa de um de vida o cara me matava olhava a vida do cara tava com um de vida então sempre põe na cabeça galera sempre deixar a vida do seu personagem cheia tá sempre 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 independência é um de vida você é dois de vida que tá a menos só mas você tem que encher a barrinha da sua vida do da vida do seu personagem tá bom muita gente ficava rindo eu lembro do black n44 na época do free fire ficava todo mundo ficava rindo dele é que estava com um de vida a menos ele usava um kit médico né só que daí ele ia trocar a tira matava todo mundo né tropa e não é por isso até porque é o melhor do do jogo né então a dica que eu faço sempre pra você é não anda com o personagem a metade da vida não adianta você tá lá com uma m4 tá full steel e tá com 100 de vida e tava uma bandagem na mochila né enche a vida pra de nós não sei que é com preguiça é enche a vida ele só vai para isso aqui agora galera acho que nós já vai que tá do servidor provavelmente ou ele vai começar o trabalho mas geralmente quando é assim da preguiça é deu mesmo se eu tomar um raio no começo assim eu fico com raiva e nunca mais eu volto e eu só que a quebrou o gabinete só que ele fala para o platinovas que eu não vou sair não viu eu vou voltar aqui vou tirar daqui vou voltar com ele eu saio e não volto mais eu vou aprender aqui já essa roupa a bota né de ferro não aprender logo beleza ontem dois cai pouco de peça nem nem saber que tinha tanto peça a não é 800 só beleza já estamos a bota de ferro então troca ele fez o cartão da da bio eu já deu o tempo que vai dar ele que se tivesse o palco de café já não ia ter como vai dar né ou tem também é uma só de raiva de tem que usar sem bomba óleo na tropa no começo no primeiro dia você não acha o tempo inteiro é muito difícil só em drop olhe lá outra um prato nosso cabine na frente galera eu tinha uma cama eu coloquei para olhar aquela base dos caras ali ó a gente foi redactar a fundação de pedra e a base de ferro aí vai matar socorro a tem gabinete do cara aqui perto caramba mas eu tô longe da base como é que tá pegando ainda lá o cara correndo tropa o cara tava cheio de luta ele se trancou ele pensou que eu tinha arma agora ele sabe que eu não tenho arma também né aqui minha cama atrás da base dele acho que essa aqui é a base deles ó ele tá vindo correndo pra cá tropa vou tentar encontrar com ele ver se eu consigo matar cadê ele cadê ele cadê ele não corre do alfa não patinovski cadê ali ele aqui ó achei vem cá platina vem vem brincar um pouquinho vem ah tá armado mas ele não tava armado antes não socorro socorro sai vai chega mais perto mais perto mais perto mais perto ah não deu tempo ou vontade de usar o revê olha lá ele vai correndo para a base ah tá cheio de luta com medo dele de morrer ah ah ah